Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Dia após dia para mim tem sido de grandes felicidades. Há muito tempo eu não vivia uma pré-temporada aqui no Brasil e está sendo muito gratificante, muito gostoso esse retorno ao Brasil. O esporte é assim mesmo ou estás um pouquinho em cima do peso? Os dois, os dois. Eu sempre fiz natação, sempre fiz musculação. Então, estou um pouco forte e também estou um pouco acima do peso. E teu irmão Zé Elísio, baixinho, uma outra posição, você goleiro. Fala um pouquinho dessa relação aí. O Zé é meio campista com 1,76m. Eu goleiro 1,85m. E sendo filho caçula. Sou o menor, o último a chegar, mas sou o maior de estatura hoje dentro de casa. O Zé foi um grande jogador, tem se mostrado um grande comentarista. Espero ainda corresponder dentro do campo o nome da família e o futuro não sei o que me reserva. O Rubinho, a gente teve a oportunidade de conversar anteriormente e você falou do Betão, que você se conheceu já do Corinthians. Eu perguntei para o Betão sobre você. Ele disse que se derem o tempo para o Rubinho trabalhar, com certeza o torcedor não vai sentir falta dos últimos goleiros que o Havaí tem, porque ele agarra muito. Queria que você falasse sobre o Betão, até alguma frase que ele destacou, que eu achei interessante, que quando ele chegou muita gente disse que ele vinha para ficar encostado, que ele não rendia mais, que ele já estava velho. E disse que você talvez vai passar pelo mesmo, mas que com certeza ia conseguir passar por tudo isso, passar por cima disso tudo. Não, o Betão a gente se conhece há muitos anos, pelo menos há uns 20 anos. Porque nós jogamos juntos na categoria de base do Corinthians, jogamos juntos no profissional do Corinthians. A amizade continuou por todo esse tempo, todas as vezes que a gente pôde se falar ou pôde se ver, a gente se viu e se falou. E a amizade foi sempre a mesma. Eu preciso hoje realmente de tempo para voltar em forma. Eu estava há seis meses treinando sozinho, em casa, lá na Itália. E eu creio que com o trabalho, dia após dia, eu posso realmente voltar a ser um goleiro que possa ajudar o Havaí. É, Rubinho, eu queria que você confirmasse, porque muitos falam que o Rubinho sempre foi reserva, que foram oito jogos realmente nos últimos anos, oficiais. E para você, como é que era isso? Tipo, você estava na Itália, no grande jogo como a Juventus, mas era muito difícil, até porque era um fã também. Isso aí não tem nem como comparar. Mas como é que era isso para você, sempre estar sendo reserva? Era muito difícil, porque até eu chegar na Juventus eu tinha sempre jogado. E a minha chegada na Juventus foi muito clara a explicação do treinador. Eu seria uma peça fundamental dentro do vestiário e dentro dos treinamentos, para a manutenção da qualidade dos jogadores dentro do elenco. E era muito difícil não poder jogar, porque eu treinava como se eu tivesse que jogar e infelizmente não jogava. Peguei durante quatro anos o melhor goleiro da Europa, que não dava uma brecha nem se pedisse. Depois o segundo goleiro também era complicado, porque quando eu tinha a possibilidade de jogar, ele queria jogar. Então, para mim, nesses quatro anos foram bons, maravilhosos, onde eu ganhei muitos títulos, ganhei muito respeito dentro da Itália, mas perdi na parte de jogos. E isso daí, para mim, fez muito mal, no sentido que eu sabia que eu podia jogar em qualquer outro lugar, mas ali eu estava bloqueado por um grande goleiro. Foram oito jogos mesmo, nos últimos... Não sei. Eu joguei, mas eu não sei quantos. Rubinho, você já falou que é forte e está um pouquinho acima do peso nesse momento. Você acredita que vai estar disponível já para largar e brigar pela estuaridade nas primeiras rodadas do catarinense? Ou assume que está brigando ainda? Não, eu creio que até o final do mês eu possa já estar brigando ali com o Maurício pela posição. Eu tenho à disposição um grande treinador de goleiro, que antes de vir para cá eu me informei e todos os goleiros que passaram com o André falaram super bem dele. Então, eu estou tranquilo em relação ao trabalho que eu vou fazer. Então, encontrei aqui grandes profissionais que estão me ajudando em todas as formas a chegar à minha forma ideal. Então, assim, eu tenho a cabeça tranquila que eu tenho e espero ter o tempo para trabalhar, me manter em forma e brigar pela posição. A única coisa que eu conversei e a minha intenção era brigar pela posição. Eu não queria e nem quero chegar aqui como titular. Eu queria brigar pela posição e vou brigar pela posição. Comigo, como é que você está vendo essa chance de voltar para o Brasil? Se eu olhar no Havaí, você ter um ano muito mais ligado do que estava aqui no Brasil. E o fato também do Havaí, ultimamente, ter acertado bastante, acertou muito, né? Com o goleiro que vem sendo contratado. Foi o caso do Renan, que foi para fora. Foi o caso agora também do Douglas, que voltou ao Corinthians. Como é que você vê essa sequência? E se isso acaba vindo com uma pressão para você? Não, não vem como pressão, vem pelo contrário. Vem como uma força de consciência que eu posso fazer bem aqui. É uma força de saber que eu estou chegando num lugar onde as portas para os goleiros foram abertas e foram bem usadas. Como eu te falei, eu creio que esses goleiros aproveitaram muito bem o talento do André e depois colheram os frutos. Para mim, o Havaí é um lugar ideal para voltar para o Brasil. E é o lugar ideal para voltar para o Brasil, porque é uma cidade tranquila, um clube muito organizado, um clube bom, com pessoas e profissionais ótimos. Então, eu creio e sou consciente que eu fiz uma grande escolha. Ô, Ruminho, passou mais de 10 anos na Itália, em grandes clubes do teu lado. E como é que agora tu voltar a tua realidade, por exemplo, a ocorrer? Tu está sentindo-se quase como uma volta no começo da carreira em questão até de estrutura, de ambiente. Como é que tu sente isso? Como é que tu pode descrever isso? Eu queria até desmistificar um pouco isso daí, porque a gente acha que todos os clubes da Europa têm a mesma estrutura do Milan, Juventus e Inter ou Barcelona, qualquer outro clube. Eu cheguei a jogar em clubes lá que não tinham academias. Cheguei a jogar lá em alguns clubes que o preparador físico fazia a mesma função de um nutricionista. Então, assim, a Europa não é tudo isso que todo mundo pensa. Para mim, realmente, é voltar às origens, né? É voltar a fazer uma pré-temporada num hotel assim, ralar e se sacrificar. Então, assim, é como eu falei anteriormente aqui, para mim está sendo um prazer dia após dia, porque eu estou relembrando realmente o começo da minha carreira. E para mim tem sido um prazer. Rubinho, você jogou bastante tempo lá na Europa e antes de sair do Brasil, você jogou aqui também. Quais são as principais diferenças que você vê jogando? A gente assistindo, a gente consegue ver algumas diferenças no futebol da Europa, principalmente da Itália para cá. Mas eu queria que você falasse o que talvez seja de tanta diferença. E a questão da adaptação, né? Porque muita gente fala que o jogador que está na Europa há muito tempo demora a se adaptar de volta ao futebol brasileiro. A diferença maior é a organização e a obediência do jogador dentro do campo. Eu creio que em qualquer campeonato europeu o jogador é muito mais obediente, muito mais tático do que o jogador brasileiro. Nós temos como característica do jogador brasileiro a qualidade excepcional dos jogadores, que às vezes ele excede e às vezes não é tão organizado taticamente ou tão obediente ao treinador dentro do campo. A adaptação depende da vontade do jogador. Tanto a adaptação do jogador brasileiro na Europa quanto do jogador europeu brasileiro que está na Europa para o Brasil. Depende da força de vontade dele. Se ele tiver vontade, rapidinho ele se adapta. Se não tiver vontade, não vai se adaptar nunca. A gente vê muitos goleiros com uma idade avançada, em alto nível ainda. Talvez, obviamente, esse é o teu foco. Como é o teu plano de carreira agora nesse recomeço, essa volta ao Brasil? O que você projeta para o futuro? Tem uma meta de jogar até tantos anos? A parte dessa parte de carreira agora? Eu tive o prazer de jogar com o Buffon a partir dos 36 anos dele, 35, 36 anos dele. E vi dia após dia o que ele fazia, não só ele como outro goleiro que tinha, que era o Estorário, que era um ano mais velho que ele. Eu tenho a noção do que eu preciso fazer para me manter em alto nível durante bastante tempo ainda. Eu, quando eu jogava, eu era menino, eu falava que eu queria jogar até os 40. Eu nunca tive lesões, nunca tive... Sou um jogador são. Então, eu espero, com um bom trabalho, continuar a jogar por muito tempo. Espero bater a minha meta de jogar até os 40. Como é a tua saída de bola? Você mesmo cobra o tiro de meta? Ou gosta que algum zagueiro bata? Quais as qualidades que tem que ter um goleiro? Fala um pouquinho de ti, do teu pensamento. Hoje, normal, o goleiro tem que sair jogando de trás. Eu tive o prazer de estar com um treinador que me ensinou muito a saída de bola de trás, com os zagueiros. Eu creio que hoje o goleiro ainda tem que defender. O goleiro tem que ser goleiro. Depois vem as outras características de jogar com o pé, de sair, de fazer as outras coisas. Eu creio que hoje o goleiro moderno tem que fazer um pouco de tudo ali. Ele tem que ser um zagueiro com a luva. Então, é isso que eu penso, é isso que eu aprendi na Europa. Muitas vezes eu fui expulso porque eu tive que cobrir um zagueiro fora da área. Então, algumas coisas eu vou conseguir trazer e tentar ajudar. Ô, Rumi, está certo de estar há pouco tempo aqui no sul do Brasil, aqui na região, mas, já que você rodou a Itália inteira, tem alguma semelhança geográfica do povo? Até porque aqui tem uma região que tem a influência da cultura italiana. Na verdade, eu passei pouco tempo, então, não consigo te dizer assim, mas o brasileiro parece muito com o italiano do sul da Itália. Nós somos calorosos, nós somos receptivos, e nós somos muito semelhantes aos italianos de Nápoles para baixo, vamos dizer assim. E eu espero conhecer bastante aqui o sul do Brasil. Joguei muito, quando jogava futebol de salão, a gente descia muito para o sul do Brasil para jogar. Então, alguns lugares eu conheço, alguns lugares eu sei que são lugares ótimos para se estar. E é que nem eu falei, eu creio que eu escolhi, eu creio que eu vim para uma cidade muito boa para estar e viver. Rubinho, essa questão da tua convivência com o Buffon, o que isso aí pode te ajudar na canheira, pegando aquele rio que você falou assim, que você viu como ele se cuidava a partir dos 36 anos, mas assim, até a questão de dia a dia, enfim, fundamentos, o que esse período que você teve, essa convivência diária com os melhores governos do mundo, pode te ajudar a partir de agora? A partir de agora não, na sua carreira? Não, eu tive o privilégio, eu sempre digo que eu tive o privilégio de quatro anos estar dia após dia do lado do Buffon. algumas características eu tentei pegar dele, outras são impossíveis e foram impossíveis de pegar, porque cada um é cada um, mas, como eu disse, eu trago comigo uma bagagem cheia de experiências vividas, experiências que eu passei, que eu posso depois colocar à disposição do Claudinei, de quem quiser. está se sentindo garoto novamente, assim, assim, é um recomeço, assim, para você. Eu sempre pensei isso, não é porque você me perguntou, mas o meu entusiasmo e a minha alegria de jogar futebol é independente da minha idade. Eu jogo futebol desde os meus quatro anos de idade e a minha alegria quando eu estou dando gol foi sempre a mesma. É engraçado, eu não vejo como pressão, porque eu vejo como uma troca de ideias e uma troca de pensamentos, né? O Jocely foi o goleiro em uma época, o Claudinei em outra, o André em outra e eu em outra, né? Então, às vezes, o Jocely vai poder falar comigo de uma experiência que ele passou que depois eu posso colocar dentro do campo. Mesma coisa o André e o Claudinei. Então, eu não vejo como pressão. Pressão são outras coisas, eu acho. Então, conversar com um goleiro ou conversar com um ex-goleiro para mim sempre foi um prazer. Quantos frangos na carreira? Vários, né? O goleiro que não toma frango não é goleiro, não, pô. Deu? Show? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Essa é a resposta de todos os goleiros. Vamos jogar o Rubinho.